Toda vez que eu falo pra você, ô vô, eu vou para Araraquara, ô vô, eu vou para Araraquara, eu vou, deixa eu ir para Araraquara, é pra vir aqui, ó. É! Eita, não é esse sol. Estamos aqui em Araraquara, no Instituto Xamânico Om Mani Padme Hum. Esse instituto faz trabalhos com a Sagrada Medicina Ayahuasca. É um local muito, mas muito, muito, muito sagrado. É, ô vô, vem aqui dar uma olhadinha aqui, ó, pro lado de fora. Na hora que ele vê aquela casa lá também, lá em cima, lá. A mesinha, né? Ô vô, vô, vô. Olha aquele banco ali, ó. Ó, ó, tudo de madeira. Que grande, pessoal. Que incrível. Muito lindo. Tudo bem. Obrigado.